A pessoa que queira manifestar em vida, que deseja doar os órgãos quando morrer, pode entrar em contato com qualquer um dos 8.344 cartórios do Brasil. E com um detalhe, não precisa ir pessoalmente. Basta acessar o site criado especificamente para isso. O site é o aedo.org.br e esse site vai dar o passo a passo para você fazer o registro eletrônico de manifestação de doador de órgãos. Então tem, você vai emitir um certificado digital, vai ter um agendamento do cartório, você vai escolher o cartório ali mesmo, na própria página. E o cartório vai agendar com você um momento do tabelião, fazer uma chamada de vídeo para ouvir de você esse desejo de querer ser doador, de quais órgãos você gostaria que fosse doado. E posteriormente vai gerar certidão. E essa certidão vai ser enviada para o seu e-mail e vai ser cadastrada no banco da Central Nacional de Transplantes. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e dos Cartórios do Brasil tenta mudar uma realidade muito desfavorável à doação de órgãos. Para se ter ideia, de cada mil pessoas que morrem no país, apenas 26 têm os órgãos aproveitados para transplante. Quando a gente tiver um caso de morte de cefá, a gente vai poder acessar esses registros aos profissionais credenciados e vai saber se aquela pessoa tinha um registro ou não de querer ser doador de órgãos. E vamos informar a família, vai mostrar para a família, mas a família permanece com a decisão. Quem quiser se oferecer como doador, basta acessar o site aedo.org.br. O contato cai direto num cartório. Daí para frente, todo o processo é feito pela internet. Apenas nesse primeiro dia da nova ferramenta, cerca de mil brasileiros fizeram o cadastro para ser doador. E atualmente, mais de 42 mil pessoas estão na fila esperando uma doação. 500 são crianças. Eu estou em casa esperando pelo meu novo coração. Já faz um ano que eu estou esperando na lista de espera para um transplante. Aqui, pessoal, essa aqui é a minha mala. Aqui estão algumas coisas que eu vou levar, mas eu ainda vou levar mais. Está tudo arrumadinho, lavadinho, prontinho para a gente ir já. E eu espero que logo, logo meu coração chegue e eu volte a brincar e fazer tudo o que eu fazia.